Coletivo de imprensa aqui na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Paranaguá, Nilo Monteiro representando a Câmara Municipal e acompanhando o esclarecimento por parte do prefeito e também da própria Câmara Municipal falando sobre essa isenção da taxa de esgoto. A Prefeitura ganhou em segunda instância a liminar e que isenta da taxa de pagamento o consumidor aqui em Paranaguá. Isso mesmo, essa coletiva de imprensa tem suma importância para a população em geral. Por que essa importância no coeficiente final? A importância é o que? O esclarecimento de que tudo que for cobrado erroneamente, que está sendo cobrado a partir de novembro para dezembro, onde essa briga judicial iniciou entre o Poder Público, a Prefeitura Municipal de Paranaguá e a Paranaguá Saneamento, tange objetivo comum que é o Parnaguá, que não tem a rede de tratamento de esgoto, mais de 90%, não será cobrado. Como não será cobrado? Você, Parnaguá, que está recebendo o seu talão e consta ali a taxa de esgoto e você tem certeza que essa taxa de esgoto não é devida, precisa o que, como disse essa coletiva de imprensa? Precisa ir lá na ouvidoria da Cajepar, essa ouvidoria da Cajepar está preparada das nove às dezoito horas para receber a sua reclamação, montar o número do protocolo, o número de reclamação, esse processo irá ser aberto para defender você, o cidadão. Então, a coletiva foi esclarecedora buscando o que nós queremos saber. Queremos saber o quê? Que cesse a cobrança enquanto não existir o tratamento. Então, ficou muito claro aqui e, mais uma vez lembrando, na rede social, a gente não consegue protocolar, não consegue abrir o processo, não consegue ser ressarcido. A gente precisa ir na ouvidoria da Cajepar. E só na ouvidoria que a gente vai poder levantar problema a problema para que a população, no final, seja agraciada com a sua isenção. Primeiramente, eu quero agradecer o portal do nosso Paraná, que está participando dessa coletiva de imprensa, vocês que fazem um trabalho excelente na imprensa local. e nós convocamos essa coletiva para passar para vocês e vocês divulgarem assim para a população de Paranaguá o que realmente está acontecendo com relação à taxa de esgoto. Há dez dias atrás, nós ingressamos na justiça com o nosso corpo jurídico do poder concedente, que é a prefeitura, e assim nós fizemos e ganhamos uma liminar para deixar de cobrar a taxa de esgoto, onde não tem a rede separadora absoluta. Nós abrimos o diálogo com a empresa antes de tomar essa decisão e assim conseguimos suspender a cobrança na Ilha dos Valadares, mas eles entenderam que no resto da cidade não. E aí não houve mais o diálogo, eles entenderam que essa era a situação final e nós ingressamos na justiça para que no resto da cidade deixasse de cobrar a taxa de esgoto. Conseguimos em primeira instância e logicamente eles agravaram no Tribunal de Justiça para suspender essa decisão de primeira instância. E ontem, a nossa felicidade é que o Tribunal, o desembargador, manteve a decisão da primeira instância, então está valendo, está valendo em mais de 90% da cidade de Paranaguá deixar de cobrar a taxa de esgoto. E assim, eu quero parabenizar o nosso corpo jurídico, a agência reguladora da Caja Parque, uma equipe agora muito boa, fazendo a fiscalização, cumprindo o que diz no contrato. Então é um trabalho nosso, um trabalho que nós estamos fazendo desde o início da nossa gestão. Eu sei que críticas vieram, mas ninguém sabe no dia a dia o que nós estamos fazendo, a atitude que nós estamos tomando. E a resposta é para o povo de Paranaguá, não é para essa meia dúzia de pessoas aí que tentam a todo momento denigrir a imagem da nossa gestão. Eu sempre falo, qual a gestão? Qual a gestão que teve a coragem de entrar contra essa empresa e que está aí fazendo um péssimo serviço para a população de Paranaguá. Quando nós chamamos aditivo com esse novo grupo, nós não deixamos de cobrar aquilo que eles deixaram de fazer para o município e assim nós vamos fazer até o final da nossa gestão. Em fevereiro tem mais uma novidade, eles têm que entregar até um estudo da tarifa, um estudo da tarifa da água, por exemplo, o consumo. O consumo hoje é da faixa etária do consumo, 10 metros cúbicos. Se passar dos 10 metros cúbicos, hoje você vai para 30. Isso é um transtorno muito grande. Nós queremos, ao contrário, eles têm que apresentar um estudo começando de 5, 10, 15, 20, 25, para que não onerem o bolso do contribuinte. Então, esse é o nosso trabalho, o trabalho da agência reguladora em prol do nosso município. Mais uma briga para a redução, então, da tarifa em Paranaguá, que, aliás, é uma das mais altas aí do país. É isso. Então, essa é a nossa grande briga e assim nós vamos fazer. Vamos fazer da melhor forma possível, pensando no nosso povo.